Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá a você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo da Amazônia, e estamos juntos com você aqui, mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre invocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Espero que esteja bem na sua família, que o grande arquiteto do universo leve até sua casa saúde e prosperidade. Num momento tão difícil, pelo menos a saúde já está de bom tamanho, né? Porque, olha, adoecer num momento desse, seja do que for, é problema. Sempre é problema, mas agora é mais ainda. Está aqui o Alexandre Batista, advogado, criminalista. Nós vamos conversar sobre vários assuntos aqui hoje. Mas está tudo bem com a família, meu querido? Está tudo bem, Benito. Graças a Deus, como você falou, saúde, pelo menos na atualidade, porque a situação está muito complicada, né? E dizer que a gente está orando muito para que passe isso aí, né? E que volte, pelo menos, à normalidade, né? Eu também estou torcendo muito que isso aconteça. Bom, eu tenho vários assuntos para tratar com você, mas eu vou, antes de tudo, chamar a vinheta, tá bom? Por favor, Deus, nossa vinheta. Vamos lá. Alexandre, hoje vamos falar de tudo um pouco aqui, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é da OAB. Como é que está... Como é que está hoje funcionando, nesse momento de pandemia, como é que está a vida, a relação com os tribunais e a OAB em relação aos advogados? Como é que o advogado está se relacionando com a instituição de classe dela e dele e com os tribunais que ele precisa para fazer tudo, na verdade? Claro. Se bem que o criminalista continua trabalhando, né? Porque é a única coisa que não tem como parar. Isso, continua. Benito, eu sempre digo, né, sobretudo com essa pandemia, que as instituições, assim como as pessoas, têm que se reinventar. Você não pode parar a sua vida, mesmo porque nós dependemos da economia, nós dependemos no fator dinheiro e etc e tal. Então, assim, o Tribunal de Justiça, os tribunais regionais, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, a advocacia, o Ministério Público, ou seja, todos os atores, não é, estão se reinventando. Lamentavelmente, você não pode dizer que tudo está dentro da normalidade, porque não está. Vou dar um exemplo aqui na minha advocacia, no meu mistério, no meu dia a dia. Mês passado, eu tinha três júris, três sessões plenárias para fazer. E, lamentavelmente, teve que ser adiado. Desses três, os dois clientes estavam em liberdade, estão em liberdade. E um cliente está preso. Inclusive, já protocolei um pedido de HC, não é, solicitando, requerendo a liberdade dessa pessoa, né, porque também não é justo ele ficar à mercê do Poder Judiciário, ficar à mercê preso sem ter a sua data de julgamento marcada, né. Então, dentro da normalidade, você não pode dizer, certo, todas as instituições, aqui a gente está falando em Poder Judiciário, Ministério Público, a gente está falando em OAB, certo, você não pode dizer que está normal, não está. Lógico, claro, é evidente que todas as instituições estão fazendo o possível para manter pelo menos um ritmo, né, para não parar tudo na realidade. Vou dar um exemplo aqui para você. dia 28, agora, né, nós vamos ter uma audiência por videoconferência. No próximo mês, já foi remarcado na Justiça Federal, também por videoconferência, certo, audiência. O que é que eu quero dizer para você? Que está surgindo, na realidade, uma nova modalidade. Esses dias eu fui intimado através de WhatsApp, né. Olha só, para você ver, se fosse há algum tempo antes da pandemia, na realidade, eu não aceitaria, né, mesmo porque o Código de Processo Penal não prevê esse tipo de intimação, citação, entendeu? Mas, no momento que nós estamos passando, é no mínimo razoável você entender essa situação que passam as instituições e o advogado colaborar com isso. Assim, hoje, Benito, eu já tinha muito pavor, né, assim, eu sou um advogado criminalista há muitos anos, mas pelo menos de ir ao presídio, porque lá é um ambiente totalmente insalubre. Você imagina hoje, e teve um insight, uma sacada, na realidade, não sei de quem foi, não sei se foi do diretor, enfim, dos presídios, né, na Secretaria de Justiça, que você, o advogado, como não pode deixar de falar com o seu cliente, ele peticiona através de e-mail, né, falando o horário e a data, que quer falar com o seu cliente, e quando você chega lá, que eu acho que depois que passar isso aí, deveria ser mantido esse sistema. Eu já tive duas oportunidades de ir nessa situação, de digitar, de enviar e-mail dizendo dia e horário. Na realidade, quando eu chego lá, o preso já está separado para a gente conversar com o preso, mesmo porque não pode ceifar os direitos constitucionais dessa pessoa, certo? Mesmo em época de pandemia. O que me assusta, eu volto a dizer, eu já falei isso em outras situações, é justamente essa pandemia, esse coronavírus, chegar nos presídios. Aí, na realidade, é que eu não sei como é que as autoridades competentes irão resolver essa situação. Tá, Thaís, já está aí conosco, saúde ele, e já chegou num ponto que você tem abordado aqui no programa. É, Alexandre, agradeço aqui a sua presença, e você toca num ponto que eu tenho comentado em alguns programas, e que me preocupa bastante como membro do Comitê de Combate à Tortura. Isso tem sido discutido amplamente em todos os estados, não só pelo comitê, mas como pelo mecanismo que compõe o comitê. Inclusive, emitimos um ofício ao secretário de Saúde solicitando esclarecimento sobre o andamento do plano que foi proposto por eles para atendimento do sistema prisional. Vimos, alguns dias atrás, pela própria Sejus, um banner dizendo que nós temos cinco pessoas do sistema prisional acometidos pelo Covid, ele disse que essas pessoas estão isoladas, mas nós também temos visto um número ainda pequeno de servidores, também com o problema do Covid, e também não temos uma solução, uma clareza, vamos dizer assim, efetiva dos dados, e como está sendo feito esse monitoramento, se estão fazendo os testes para essas pessoas que estão no sistema prisional, no sistema carcerário, e traz muitas dúvidas, muita insegurança com relação a esse controle. Nós vemos que outros estados têm se preocupado. Eu vejo que outras instituições, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Ministério Público Federal, solicitando também, nas nossas reuniões, pedidos de esclarecimentos. Esses pedidos, eles não vêm com uma clareza, às vezes até com respostas... Não posso dizer que grosseiras, mas de uma forma que não esclarece o problema. Ou seja, nós vemos que não existe efetivamente um preparo. E sabemos que se um sistema prisional que temos aqui em Porto Velho tomar proporções de um acometimento desse vírus dentro do sistema, nós não sabemos como faremos o tratamento dessas pessoas. Se a população normal, nós só temos nem 100 leitos de UTI para atender, e já estamos no limite, imagina, dentro de um sistema onde nós temos mais de 14 mil pessoas encarceradas e aqui em Porto Velho o nosso número ainda é maior, porque nós temos a grande maioria dos presídios que estão aqui na capital de Porto Velho. Então, realmente, é uma situação crítica e que a gente precisa trabalhar e a gente precisa de respostas para poder fazer uma ação conjunta e ver o que faremos caso isso avance. Eu entendo, na realidade, que de forma prioritária, os grupos de riscos, aquelas indicadas pela Organização Mundial de Saúde e até também pelo Conselho Nacional de Justiça, Há uma recomendação, se não me engano, na 62 barra 2020, que trata disso. Agora, eu entendo, e aqui eu não estou falando como advogado criminalista, mas eu estou falando aqui como cidadão, eu estou falando aqui sem colocar o direito de uma maneira geral, mas colocando o princípio da humanidade acima de tudo, que essas pessoas que estão em um grupo de risco, os hipertensos, os diabéticos, pessoas com mais de 60 anos e etc., elas têm que ser colocadas de forma domiciliar, presas de forma domiciliar, independente de qualquer coisa. No momento, não cabe a discussão, aquela velha discussão que a sociedade sempre trava. Ah, o fulano de tal cometeu, então a questão da impunidade, não se trata mais disso. Porque, como a senhora falou, se isso aí realmente, essa epidemia, esse Covid-19, tomar uma proporção nos presídios vai ser uma verdadeira, entre aspas, carnificina. Por quê? Porque, pelo menos do lado de fora, extra muros, você tem toda uma estrutura, você tem aí um distanciamento social. Agora, intra muros, dentro do presídio, você não tem opção. E diga-se passagem, na realidade, que não são só os reeducantes, não são só os presos detentos que lá estão. As pessoas que trabalham também, ou seja, eu entendo, certo? Eu imagino todo o pânico e todo o pavor dos policiais penais, das pessoas que trabalham no administrativo dos presídios. Essas pessoas saem de manhã, na realidade, e o pavor que toma conta deve ser um negócio... Eu fui duas vezes no presídio durante esse tempo, certo? Eu, particularmente, quando eu cheguei em casa, eu não sei se foi o meu psicológico, certo? Mas eu já imaginava que estava com Covid. Eu chego com febre. Eu já... A minha garganta já começou... Quer dizer, isso aí é meu psicológico, entendeu? Graças a Deus eu estou muito bem. Mas você imagina aquele sujeito que está em contato dia a dia, está em contato hora a hora com aquele sujeito que está encarcerado, não é? Você tem dentro de uma cela daquelas vezes 30, 40, 50 pessoas, a depender da metragem da cela, e um espirro, uma tosse, né? E além de falar nas doenças, a gente está falando do Covid-19. Mas você pega, tem pessoas ali com tuberculose, certo? Tem pessoas com doenças respiratórias, tem pessoas com outros tipos de doenças diversas, certo? E que, na realidade, a gente tem que tomar, não só a sociedade, mas as autoridades também, tem que tomar um choque de realidade, certo? E ver que não se trata de uma gripezinha. O Estado, eu volto a dizer, quando o sujeito está encarcerado, o Estado, ele é responsável pela integridade física desse sujeito. Então, há de se fazer, eu não sei, um mutirão, há de se pensar em algo na realidade para se desencarcerar, certo? A quem quer que seja. Sobretudo, aquele risco, aquelas pessoas que estão no risco, certo? Na zona de risco, na área de risco, certo? As pessoas que devem ser tratadas de formas prioritárias, né? Mulheres, e aproveitar que o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal traz essa oportunidade, além, lógico, também, da recomendação do Conselho Nacional de Justiça, da recomendação da Organização Mundial de Saúde, certo? E, realmente, tratar esse assunto de forma séria. Ou seja, quem tem condições de cumprir a sua cadeia, a sua pena, certo? Do lado de cá, na sua casa, obviamente, recolhido, monitorado, enfim, o Estado, através do Poder Judiciário, ele tem que fazer isso aí, independente de qualquer coisa. Lógico, claro e evidente, comparecer do Ministério Público, certo? Defensoria, Ordem dos Advogados do Brasil, e todo o sistema, certo? Esse sistema penitenciário tem que se ligar nisso aí, porque, volta a dizer, se tomar a proporção, como está tomando aqui, Extramuros, dentro dos presídios, a situação, na realidade, vai ser outra. Volta a dizer, você tem uma cela daquela com 30, 20, 50, sei lá, a depender do número da metragem da cela, e baixa só um espirro, baixa só um, certo? Contaminado. Ainda bem, graças a Deus, que as visitas aí, elas foram suspensas. Ainda bem, tá? Mas, mesmo assim, ainda há de se pensar em desencarcerar, certo? Quem tem condições, tá? De estar aqui fora, preso de forma domiciliar. É isso. É, eu concordo com isso. Eu acho que teve, a gente já teve várias discussões na questão do risco, de fazer essa seleção do risco. Eu acredito que já deveria ter sido feito, foi feita uma parte, tem sido feito, mas isso já deveria estar pronto, porque a gente sabe que tem muitos aprisionados que estão na linha, que já está perto da sua liberdade, e que são pessoas que podem, algumas já até trabalham em expedientes, serviços externos e voltam à noite. Então, essas pessoas também, elas podem ser um canal de levar e trazer o vírus para dentro do sistema. A gente sabe que o vírus, ele não escolhe a pessoa que vai ser infectado, não. Então, é um assunto que a gente precisa trabalhar e levar a sério, porque perder o controle é uma coisa que tem uma proporção muito grande, como você disse, é obrigação do Estado cuidar da integridade física dessa pessoa. E, se tivermos uma falta de controle, nós teremos um genocídio coletivo dentro do sistema carcerário. E aí, como faremos? Porque essas pessoas, por mais que elas estejam lá, elas têm família aqui fora e é preocupante. Agora eu vou dar uma transferida um pouquinho no assunto. Nós já debatemos uma vez aqui, eu e você, a questão do exame de ordem. Isso. O último exame de ordem foi em março, fevereiro. Fevereiro. Com a entrega das carteiras, em março teve uma entrega de carteira. Teve, teve uma entrega de carteira. Salvo engano, foi até virtual. Não foi presencial, já por conta do Covid. Agora você imagina, aí tinha uma segunda fase, não vou nem falar de primeira fase, uma segunda fase agendada para o começo de abril, que passou para o fim de maio, que agora passou para o final de julho. E pelo andar da carroça não vai ter? Eu acredito que não. Não vai ter. E já seriam, e quando isso acontecer, vão interar pelo menos uns, quase, não terá de julho, no mínimo vai ter seis meses em todo o território nacional sem um novo advogado. Você acha isso positivo? Eu acho. Eu acho. Eu, eu, a gente tem debatido muito acerca do exame de ordem. Certo? E o exame de ordem, além de necessário, é um filtro. Certo. E Benito, você tem que combater, na realidade, a origem do problema. Certo? O exame de ordem, na realidade, ele está na ponta, ele está no final. Certo? Nós temos hoje, no Brasil, milhares, né, de cursos universitários. Certo? Milhares de cursos de direito. Certo? E uma boa parte sem condições de funcionar. Sem estrutura, sem docentes capacitados. E, lamentavelmente, isso aí vai desaguar. Não é no concurso para o Ministério Público, não é no concurso para a magistratura, não é no concurso para a procuradoria. isso aí vai desaguar, lamentavelmente, infelizmente, na advocacia. Hoje, você tem, aqui no Brasil, mais de um milhão de advogados. E é um número extremamente relevante, excessivo, e isso aí você tem, na conformidade, da crescente dos cursos de direito. Vou pegar a nossa realidade. Hoje, em Porto Velho, que deve ter quinhentos mil habitantes, se tiver, nós temos aí por volta de sete a oito cursos de direito. Seis, sete, oito cursos de direito. Quer dizer, são muitos cursos, certo? Para um exército de mão de obra que muitas vezes não é capacitada. Então, assim, eu entendo particularmente que o OAB, o seu Conselho Federal, ele tem que entrar nessa briga, mas tem que entrar, na realidade, como a gente diz, na minha terra, com os dois pés. e dizer o seguinte, Ministério da Educação, o MEC, que ele pare de aprovar essa quantidade de cursos, porque, lamentavelmente, está acabando com a carreira da advocacia. É isso que acontece. Você tem uma mão de obra extensiva que daqui uns dias não vai suportar mais nada, mais nada, certo? O cara que faz um concurso público, o Ministério Público ou para a magistratura, tudo bem, tranquilo. Por quê? Porque muitas vezes sobra vaga, porque não tem pessoas capacitadas para passar nesses concursos. Já o exame de ordem não. Ou então, tem que se reunir, certo? E fazer um exame de ordem que não passe ninguém ou passe realmente quem esteja preparado. A advocacia já não suporta essa quantidade de mão de obra. Então, veja bem, o curso é muito bonito, o curso de direito é lindo, só que, lamentavelmente, está se degradando. A quantidade de pessoas que entram no mercado de trabalho é infinitamente maior e a grande maioria despreparada. A realidade é essa. Vamos para a legalidade do fato. Você é um garantista, Sou um garantista. Graças a Deus, né? Sou. Não é que nem o Caio Copó disse num programa esse dia lá na CNN, chamou o cara de Tualaia, um garantista, né? Esse tipo de coisa... Estou acostumado. Olha só. O que eu questiono não é o ficar sem novos advogados, mas esses que passaram na primeira fase... Tenho o direito de fazer a segunda fase. E se não, não obstante, a não aplicação desta, eu entendo que eles estão com a garantia líquida e certa do exercício da produção. Eu, apesar de respeitar muito você, mas eu discordo. Não, você pode discordar. Eu discordo, discordo e discordo veementemente. Agora passa na primeira fase, que é o conhecimento generalista total. Isso. Aí vai para a segunda etapa. Está em condição de fazer o quê? É só a prova, agora é uma prova direcionada. É, direcionada. É uma prova direcionada que em tese ela é mais fácil que a primeira. E não consegue porque a instituição não consegue fornecer. É, na realidade ela tem para mim, ela tem o mesmo peso da primeira fase. Não, peso até tem mais. Ela tem, ela tem, ela vai avaliar ali o seu conhecimento específico. Ou seja, você pode optar pela área do direito penal, pela área do direito constitucional, pela área do direito administrativo e etc. O sujeito, quando é advogado, ele é advogado. Ele não é o criminalista. Ele só, ele pode atuar em todas as áreas. É, porque ele faz uma área e depois acaba trabalhando em outra. Pronto. Mas eu vou, eu vou lhe dizer por quê. Teve esse tipo de decisão, que inclusive já foi cassado pelo Tribunal Regional Federal, um juiz aí federal concedeu e etc e tal. E depois o tribunal, o AB entrou na jogada e o tribunal caçou. Essa decisão, graças a Deus. Certo? Então, eu, pela, isso aí para mim chama-se oportunismo. me perdoe aí os que, os que vão fazer a segunda fase, que eu desejo sorte e etc e tal. Mas veja bem, nós estamos numa situação, Benito, que tem que se evitar ao máximo, ao máximo, certo? Aglomeração. Tem que se evitar ao máximo, botar pessoas em salas. Ou seja, o próprio MEC agora já decidiu que os colégios só vão voltar em junho, certo? Talvez com a possível renovação de prazo e etc. Então, veja bem, não é razoável, proporcional, certo? Não, 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 não é de bom, bom tom, não tem, não se tem bom senso fazer exame de ordem agora, certo? Então, é o seguinte, aguarda-se o lapso temporal, deixa-se passar essa situação que o Brasil, o mundo enfrenta e depois faz uma segunda, uma segunda fase. Aprovado na segunda fase, o sujeito vai advogar. Se aprovado na segunda fase for, ora, se o sujeito passa na primeira, são duas fases, não fez a segunda, como é que ele quer ser advogado? Quando voltar isso aí, ele está com a credencial na mão, certo? É aplicada a prova de segunda fase, ele não passa, ele vai devolver a credencial? Então, isso aí é, eu particularmente entendo, isso é um entendimento meu, é uma falta de bom senso, é, enfim, é oportunismo na realidade. O sujeito não fez segunda fase, ele não é advogado, certo? Ele tem que fazer a segunda fase, tem que ser aprovado e outra, ele tem que receber a credencial dele. Acabou, se recebeu a credencial, ele parte para a tifocacia, enfim, certo? Mas no momento, não é oportuno ele advogar sem se submeter ao exame de ordem total, primeira e segunda fase. E eu vou ser bem sério com você, se eu tivesse algum peso, certo? Eu iria instituir uma terceira fase, como era antigamente, certo? Porque tem que ser assim, Benito, todos os semestres, certo? É despejado no mercado uma quantidade enorme, enorme, você não imagina o número, certo? De bachareis. Quer dizer, vulgarizou o negócio. Na grande, uma boa parte, não vou dizer a grande parte, a maioria, mas uma boa parte, totalmente despreparada, brincando com a tifocacia, que é uma profissão tão séria. O exame de ordem, na realidade, ela tem que ser repensada, certo? Para cobrar mais, o dobro, o triplo desses bachareis que fazem o exame de ordem. A tifocacia não é brincadeira. Lamentavelmente, a tifocacia, ela é muito receptiva, porque as outras carreiras jurídicas, na realidade, não tem essa recepção que a tifocacia tem. A tifocacia acolhe todo mundo, está errado. O cara tem que ser bom para ser advogado. O cara tem que ser muito bom, preparado, ético, senão a nossa profissão, ela vai entrar no colapso total. Entendi a sua lógica e respeito. Não concordo com ela plenamente, mas eu só questionei. Não, claro. Fiz o questionamento. Sim. Eu só acho que há uma reserva de mercado. No momento em que você não dá oportunidade e a instituição não está conseguindo completar a sua parte. Pronto. Eu vou chamar o intervalo comercial. Quando eu voltar rapidamente, eu só quero uma opinião sua. sobre o que você acha de exame, exame sem CPF, sem data de nascimento e sem nome verdadeiro. É jogo rápido, é no ar, outro carro. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje no Sandubas para poder falar de algumas promoções e como você pode estar fazendo o seu pedido nesse momento de distanciamento social. Nós estamos no Uber Eats, no iFood e também no nosso telefone e WhatsApp, onde você pode continuar fazendo o seu pedido, tanto para ser entregue na sua residência, como também para poder fazer retirada no local. Não deixe de experimentar as nossas delícias. Sandubas, há mais de 27 anos, entregando para você o melhor sanduíche. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Feluz, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas, investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Um rendimento. Hospital de Olhos Veloso. Hospital de Olhos, Hospital de Olhos Alexandria, milizações, bem-v£ nacional e orchidee, Vamos lá, então para concluir essa última etapa aqui rapidamente Professor, o que o senhor acha de um... Aconteceu isso na última semana, lá atrás Mas uma coisa que trouxe um certo estarecimento A presidência da república apresentou um atestado Que era para preservar a imagem do presidente Onde um dos três não tinha data de nascimento Não tinha identidade, CPF E o nome não era verdadeiro Aliás, nenhum dos três era verdadeiro Mas nem esse não era verdadeiro Eu acho, no mínimo, inusitado, né? Eu acho inusitado, eu vou lhe dizer por quê Porque houve uma relutância, né? De entregar esse exame Que se realmente tivesse, desde o início, ab início Tivesse dado negativo, o que é que ia acontecer? A AGU chegava, entregava e estava resolvido o problema Depois, não é que o negócio começou a pegar É que apareceu um exame, certo? Esse exame, na realidade, maquiado, né? Foi entregue com resultado negativo Então, eu acho inusitado, eu acho estranho E, de repente, isso aí cabe até um esclarecimento maior Inclusive até do relator, do ministro do Supremo Tribunal Federal Certo? Para entender, na realidade, primeiro O motivo de não ter sido entregue antes Certo? A AGU se pronunciou, se manifestou e tal Certo? Depois, o porquê de ter aparecido esse exame agora E depois, qual o motivo, então, dele ter vindo tão maquiado, né? Sem CPF, sem nome Quer dizer, isso aí é no mínimo estranho Assim como tem sido estranho esse governo todo Desde o começo que ele vem causando estranheza, surpresa, espécie A quem quer que seja Beleza, Cris, por hoje é só Muito obrigado aqui pela sua presença Eu que agradeço Taís, dá tchau Alexandre, muito obrigada pela sua presença mais uma vez E a vocês de casa Até o próximo programa Felicidade, viu? E continue com saúde Da mesma forma Te encontro aqui uns dias aqui de novo Obrigado, irmão Forte abraço Por hoje é só, pessoal Que o grande arquiteto do universo Continue se convida a todos Com sua luz, sua vida, seu amor E eu te encontro com certeza Aqui No próximo programa Foi um privilégio ter estado com vocês Até lá Tchau